Vamos dançar o chote, minha gente, vamos se balançar Como é bom dançar o chote, em Bragança do Pará Se você ainda não conhece, vai ver como é que é A dança do chote, na cidade de Bragança Era o lado Caeté, na cidade de Bragança Era o lado Caeté, pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté, pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Desce até uma sereia, se esquentou na sol, na beira-mar Nessa falha tão linda, sei que você vai gostar Também conheço a ponte de Sapucaia, comer peixe na brasa e depois dar um passeio No bairro do Riozinho, no bosque do Ziquiri Na praça da bandeira, senti ventilação Sou brininho da palmeira, você vai ver como é Nossa bela Bragança, era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Pra visitar a pléia de Ajuda o Teuá Ver as morenas desfilar naquela areia, parece até uma sereia Se esquentou na sol, na beira-mar Nessa falha tão linda, sei que você vai gostar Também conheço a ponte de Sapucaia, comer peixe na brasa e depois dar um passeio No bairro do Riozinho, no bosque do Ziquiri Na praça da bandeira, senti ventilação Sou brininho da palmeira, pra você ver como é Nossa bela Bragança, era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Pois é seu Zé, lá em Bragança Era o lado Caeté Música Música